Foram cinco dias para ficarem guardados na memória dos moradores do bairro Horto Florestal. Eles foram convidados para participar dos cultos de adoração a Deus e pregação da palavra. Imagem, sátima e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. No último dia que aconteceu na sexta-feira, 23 de março, houve uma confraternização entre os participantes e também brinquedos para as crianças. Nós tivemos a oportunidade de estarmos fazendo a Semana Santa aqui no CACA. Primeiramente nós queríamos agradecer a direção do CACA por ele ceder o espaço para nós aí, onde nós fizemos a Semana Santa. O que quer dizer a Semana Santa? É o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Nós estamos vivendo um tempo aí de muita dificuldade, onde o amor, ele está escasso entre a nossa sociedade. Então nós tivemos essa oportunidade de mostrar esse amor de Jesus, mostrar o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Então nós resolvemos fazer essa Semana Santa aqui no CACA, onde nós tivemos a oportunidade de convidar toda a comunidade aí e eles compareceram. Então nós tivemos a oportunidade de começar aí no domingo e finalizamos na sexta-feira. Ainda durante a celebração da Semana Santa Adventista, aconteceu também a exibição do filme Libertos, que relata a história de um cativeiro e um anjo. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela bondade e pela misericórdia, por tudo que ele tem feito por cada um de nós. E queria agradecer o Grupo ID, porque nós somos um grupo e quem estiver aí necessitado de orações, é só entrar em contato com qualquer um integrante do Grupo ID, que nós estamos aí sempre à disposição para irmos orar pelas famílias, que esse é o nosso objetivo aqui na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações e proclamar esse evangelho, esse é o nosso maior objetivo aqui nesta terra.